Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. E hoje a lâmina em questão é esta faca de pescoço ou também conhecida como neck knife, mas da marca Taui. E para quem está chegando agora, o intuito do canal é instruir e mostrar lâminas de preços acessíveis. É exatamente o que acontece com esta belezinha aqui. Meu Deus do céu, mas eu não conheço o Thiago, a primeira vez que eu estou vendo ela é agora, eu me apaixonei. Ah é? Então vê se você não vai se apaixonar mais. Dá uma olhadinha nela. E aí depois desse vídeo você viu e falou, é Thiago, realmente ela é bonita, mas será que ela fixa bem nessa bainha? Será que esse clipe é bom? O que tem dentro da Spig, hein? Então essas e outras perguntas serão respondidas agora nesse vídeo. Então bora lá para a bancada. E muito bem, estou aqui na bancada, que é melhor para vocês visualizarem e ter uma iluminação melhor. Então vamos lá, aqui ó, a nossa faca de pescoço da marca Taui. Thiago, meu Deus do céu, eu achei ela muito bonita. E é mesmo, hein galera? Dá uma olhadinha aqui, ó. O que é muito atrativo nessa faca aqui, galera, tá? É o fato dela possuir aqui este clipe. Porque ela deixa, né? Ela permite que você leve ela tanto como no pescoço, como também num porte velado aqui, né? Então, eu sei que muitas pessoas, inclusive eu, buscaram ela por conta desta parte. E vamos lá, eu vou já dizer de antemão. É firme, tá? Não é porcaria, ó. Ele é bom, é um clipe bom. Ok? É um clipe duro, um clipe bom. Não é aquele molenga, não. E aqui no final ele possui aqui, ó, uma travinha, né? Que ele trava no cinto, ou paria aqui, ó. Que é bem... Que esse daqui é importante. Senão você vai fazer o saque, ele sai, né? Sai com a bainha e tudo. A bainha dele é uma bainha de polímero. É uma bainha dura, tá? Vocês podem ver já. Já repararam que eles têm esses furos. São seis furos. Onde você pode estar passando aqui a correntinha, ou um paracorde, ou alguma coisa de sua preferência. Ou fazendo aqui mesmo um kit de sobrevivência, né? Aí você pergunta, pô, Tiago, mas todas essas facas de pescoço, elas têm o costume de cair aqui. Essa daqui não, galera. E você sabe por quê? Vai ter um motivo aqui que eu achei bem legal. Um dos motivos é que ela, aqui, ó, o cabo, o grip, é feito de borracha. Ele é emborrachado mesmo. Não é... Parece plástico, né? De polímero, mas não é. Então se você tinha essa dúvida vendo ela por fotos e ficou pensando, poxa, deve ser... Não é. É um ótimo acabamento. Falando sério. Então vamos usar a lâmina aqui, ó. Pra retirar, ó, você empurra aqui com o dedo. Ó. Você já viu que ela fixa bem. Ela tem este grip aqui, que ele vai fixar bem aqui na bainha. E a bainha, ela é bem apertadinha, tá? E o cabo dela, como eu já mesmo disse, o grip, ele é feito de borracha. Dá uma olhada nela aí. Olha que bonita aí essa faqueta aqui, ó. Caramba, Thiago, é mesmo. Ela tem um formato de lança, assim. É uma ponta Spears, né? E o legal dela é as formas que você vai segurar. Achei muito interessante. Gostei muito dessa daqui. Galera, um cabo de borracha. Dá uma olhada. Eu vou chegar de perto aqui pra não desfocar pra vocês verem os detalhes, ó, da borracha. Tá vendo? É um cabo emborrachado mesmo. Tá? Um cabo emborrachado. Possui aqui um olhau pra você tá passando um paracord, tá? Ou mesmo uma correntinha, se você preferir, assim. Ela tem aqui dois gumes. Thiago, os dois cortam? Sim. Tá? Nunca afiei. Não testei. Não testei nada aqui dela ainda, galera. Tá? E ela tem essa pega aqui que eu acho bem interessante, ó. Olha só que beleza. Tem um fix grip. Tanto aqui, quanto aqui, ó. Então você pode tá fazendo esta pega. Muito legal, né? E o cabo, cabo anatômico e ergonômico, permite todas as outras também, ó. Ok? Tranquilamente. Inclusive, esta. Esta pegada. Tá? Que fixa bem aqui o seu dedão e o seu dedo indicador. Ela é da marca Taui e o modelo dela é XD, dígito 3T. Tá? T de tatu. Então, olha aqui a espessura da lâmina e a gente vai conferir tudo isso. O tamanho, espessura e o peso. E vamos ver se ela corta. Corta. Vamos começar com o tamanho da lâmina só. O tamanho da lâmina dela é 9 centímetros, ó. Tá? O tamanho dela total, ela tem 19 centímetros. Ok? Vamos ver o peso. Vamos ver a espessura. Vamos tarar aqui a balança e dois. Tem, ó, esse pó aqui, meu. Aí tá nóis. É minha esposa. E depois o povo... Aí vai falar, o Thiago é do cartel de Medellín. Ou ele mexe. Não. Minha esposa pesa aqui as coisas dela pra tomar. Eu tenho um potinho, eu não preciso pesar. Eu meço ali mesmo, né? Mas não, ela tem que ficar pesando esse trem. Vamos lá, vamos lá. Só o peso da faca aqui. Sem brincadeira agora. 74 gramas. Thiago, deixa eu ver só a bainha. Deixa. Vou ver qual corrente e tudo, tá, galera? 35. Então tudo deve ter 100 gramas. Né? Olha ali. 107 gramas. Olha lá que bacana. 107 gramas. Por quê, galera? Tem muita gente que se preocupa e quer saber mesmo a espessura da lâmina. Pra ver se ela vai conseguir suportar algumas coisas, né? Principalmente a alavancagem, assim. Falar, poxa, Thiago. A faca tem uma lâmina muito fininha e tal. Essa daqui, ela vai ter 3,4 milímetros. Ela tem. E agora que tá a pergunta que todos estavam esperando. O que que tem dentro da espiga aqui, ó? Como eu não quero abrir a minha faca no meio. Porque eu sou um colecionador e eu tenho um xodó com as minhas coisas. Não quero abrir. Então eu vou usar o meu super ímã. O que é o super ímã, Thiago? É um ímã de neodímio. Então ele é muito potente. Então provavelmente, se ela for aqui... Eu já sei, né? Mas se ela for, ela vai grudar bem aqui, ó. Tudinho. Eu só vou chegar perto. Nem muito perto ela vai subir aqui e grudar. Vi-se. Então você observou. Thiago, agora eu fiquei feliz, Thiago. Sim, ó. Observe. Ela tem, tá? Uma espiga aqui oculta. É até onde ela vai, Thiago? Vamos lá. Vamos medir, ó. Até aqui. Até aqui. Aqui a ponta não, tá? Essa aqui ela tá segurando porque... A ponta tem também, viu, galera? Ela é inteiríssima. Como se fosse um monobloco com revestimento de borracha. Mas ela é... Ó. Ih, espera aí que agora grudou e ferrou. Ih, espera aí, galera. Você pode reparar que isso daqui é pesado, ó. Ó. Ele tem 500 gramas, tá? Isso aqui é pesado. E olha. Pra você ver o como a faca vem, ó. E não é... Eu tô longe, ó. Tá vendo? Ele é muito poderoso, ó. Então vamos ver aqui a espiga, ó. Pronto. Então aqui você já sabe que... Ela tem uma espiga oculta. Ok? Pra vocês verem o poder que tem esse ímã aqui, ó. Vou mostrar um negócio pra vocês, ó. Minha mão. Não é cola não, galera. É o ímã mesmo, ó. Ó. Se eu tirar ela daqui, ela vai cair, ó. Ele é tão poderoso que ele passa a minha mão, ó. E a espiga... Olha aqui, ó. Viu? A espiga... Olha lá. Então você vê que na espiga... Ela... É uma espiga integrada aqui. É uma espiga oculta. O problema desse ímã é que vocês depois ficam brincando com ele. Olha isso aqui, ó. Ó. Uma vez minha esposa grudou isso aqui na geladeira, nunca mais saiu. Precisou de tipo uma espátula pra tirar o negócio. É sério. Ele é muito poderoso, cara. E se vocês ficaram se perguntando mesmo sobre a retenção, olha aqui, ó. Se você firmar ela bem, ó. Empurrar, ó. Você pode pular, sacudir com ela. Fazer assim, ó. Tá vendo? Tô fazendo aqui, ó. Ó. Vou segurar do lado. Vocês falaram que eu não tô apertando a bainha. Mesmo se eu apertar, ela é uma bainha dura, tá? Ela não... Ó. Ok? Então ela não sai mesmo. Vamos ver o teste aqui do papel. Tá? Porque ela... Como ela é pra ser um punhalzinho, então ela não vai ter um corte muito... Nunca mexi, né? Com o corte dela. Ah, tem um lado aqui que é perigoso, ó. Aí. Tem um lado aqui que corta mais que o outro, galera. Já sabe, né? O propósito de uma ponta de lança é perfurar. Mas ela tem um corte. Ela corta, tá? Galera, vou deixar o link na descrição aqui. Quem se interessar, é uma faca bem bacana, tá? Outra coisa que a galera gosta de saber é o contrapeso dela, ó. O contrapeso dela é bem fiel, olha aqui, ó. Aí que você vê que o cabo dela aqui é interiço, ó. E ela é firme, ó. Ó. Ok? Então, o contrapeso dela... Tiago, dá pra eu arremessar essa faca? Dá, tá? Dá porque eu já arremessei ela. Dá pra você arremessar ela. Ok? Também vou deixar um vídeo aí sobre arremesso de facas aí na descrição. Resumindo tudo aqui, então. Bom, galera. Uma faca com uma espiga aqui oculta. Cabo emborrachado. Possui um olhau. Uma lâmina em formato de lança, tá? Spears. Gume dos dois lados. Tem dois gumes. Tem um fio até que relativamente bem, ok? Bem pontudinha da marca Taui, tá? Contei essa pintura tática aqui pra deixar a lâmina preta. E tá aí uma faca pra defesa pessoal e pra você também fazer o seu EDC excelente. Desvira é uma faca que, cara, aqui é bem fielzinha, tá, meu? Por ela ser aqui, tem a espiga oculta. Ela te dá uma maior firmeza aqui. Você pode confiar um pouco mais na faca, tá? Então, se você não tiver um dinheiro pra comprar uma faca de pescoço mais cara e tal, essa daqui é uma boa opção. E aí, gostaram? Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. E, ó, não fica triste não. É, Thiago, acabou. É, Thiago, acabou. Não fica triste porque vai aparecer dois caras aqui, ó. E é só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aço, certo? Um beijo no coração. Fica com Deus, ó. Até a próxima. Uou! Transcrição e Legendas Pedro Negri